Olá, está no ar o Estação Cultura desta segunda-feira. A gente começa a semana com as informações do espetáculo de 30 anos da Transforma Companhia de Dança. Na reportagem, duas exposições simultâneas na Casa Musgo. Também o show de humor Los Mequetrefs. Iniciamos com a música da Alessandra Terribili e Pedro Vasconcelos. Por favor. Cidade grande, vidro e cimento Vida sem tempo, terra de ninguém Gente correta, com medo de gente Ganha o tenente e perde quem não quer Oh, cilada, minha mão no destino Um se virindo um bocó como eu Subi na curva do rio, batendo vazio Um mundo tão frio, sem anjos, sem Deus Oh, saudade, perfejo e não venço Sofro e se penso e esqueço quem sou eu Mas ainda encontro o caminho E escapo sozinho Viver de mansinho num cantinho meu Cidade grande, vidro e cimento Cidade grande, vidro e cimento Vida sem tempo, terra de ninguém Gente correndo, com medo de gente Ganha o tenente Ganha quem mente, perde quem não tem Oh, cilada, minha mão no destino Um se virindo um bocó como eu Subi na curva do rio e batendo vazio Um mundo tão frio, sem anjos, sem Deus Oh, saudade, pelejo e não venço Sofro e se penso e esqueço quem sou eu Mas ainda encontro o caminho E escapo sozinho Viver de mansinho num cantinho meu Isso aí, muito obrigada Depois a gente conversa Porque agora nós vamos falar de dança Na quarta-feira, a Transforma Companhia de Dança faz a apresentação na Sala Álvaro Moreira Do Centro Municipal de Cultura aqui em Porto Alegre Do espetáculo Um Olhar Através de Marcando os 30 anos da companhia Estão aqui conosco a Karina Dávila, assistente de direção E também o bailarino Fernando Muniz Para nos contar tudo, tudo bom, pessoal? Tudo bem, Liliana? Tudo bem? Tudo ótimo Vem cá, tem como resumir três décadas de trabalho? Como é que foi a evolução aí em todo esse tempo da companhia? O que vocês destacam? São 30 anos de história, é difícil cada época tem o seu momento E esse espetáculo, ele celebra o nosso momento atual Que junta a dança com a tecnologia, discute as relações Como seguimos a tecnologia, sempre vai ficar conosco E esse é um caminho sem volta E como isso muda as nossas relações O espetáculo tem inspiração no Bauman, no livro Modernidade Líquida A Transforma é uma companhia de jazz Começou com uma companhia de jazz Só que esse espetáculo a gente acaba transcendendo um pouco tudo A gente vai um pouco para o teatro, um pouco da dança contemporânea Traz a tecnologia, a gente dança com os nossos queridos smartphones Então a gente traz um pouco disso tudo Para tentar comunicar também com o público Tentar trazer isso e discutir isso Tanto que muita gente, às vezes, sai do espetáculo Vai para o restaurante, não sei o que Alguém fica no celular e a pessoa diz Olha, está que nem no espetáculo Tem as imagens ali, ó, Fernando Sim, tem a imagem do espetáculo aí Que a gente vai apresentar nesta quarta-feira Lá na Sala Álvaro Moreira Bom, citaste aí da Modernidade Líquida, né? Então, assim, entre as temáticas que devem estar presentes aí no show Deve ser o que é o fudidil, né? A superficialidade que permeia todas as relações e tudo da nossa sociedade Como é que isso aparece no espetáculo? De que forma? As relações, elas são bem líquidas, né? Porque, não, uma hora alguém está se relacionando aqui Já troca o foco ou para o smartphone ou na própria relação mesmo Vai para o outro companheiro ali de cena e tal Então, isso se troca muito Assim como a gente também toca em outros assuntos também Como a objetificação da mulher Sobre as relações de poder E como isso tudo acaba também influenciando nessa relação com a tecnologia e com a modernidade, né? Esse nosso próprio desespero, sim De ter que estar sempre conectado Sempre online Ai, quem postou isso? Qual é a senha do Wi-Fi? Qual é a senha disso? O quanto isso também nos deixa agitado Tem um lado que é maravilhoso Que nós estamos sempre conectados Mas isso também tem um prejuízo Que a gente está mais acelerado Essas são cenas que a gente está vendo agora aí Do vídeo dança que a gente gravou no centro de Porto Alegre Que a gente tentou buscar um pouco disso, né? Que a gente, ao mesmo tempo, está todo mundo acontecendo à nossa volta E a gente está ali preso no smartphone E a gente esquece de olhar para o lado Esquece de se conectar realmente com as pessoas, né? E fica só conectado naquela rede Que, em princípio, a gente está conectado com um monte de coisas Mas com quem, né? Então... Que maravilha, né? Poder mostrar isso num espetáculo como esse Ele já foi premiado, o espetáculo, né? Sim, já tivemos alguns prêmios no Assorianos, né, Karina? Teve o Assorianos, que venceu o bailarino Maurício Miranda Foi 2015 Aí a gente teve várias indicações de melhor espetáculo Melhor iluminação Melhor coreografia Melhor coreografia Destaques jazz E ano passado, a Suzana Dávila Que é a nossa coreógrafa, mãe da Karina Recebeu o destaque jazz também pelo trabalho dela Como mestre do jazz Porque ela também tem esses 30 anos de carreira Então, ela recebeu pela trajetória do jazz Que legal E esse ano também, o espetáculo, né? Até a gente... É importante falar, né? No ano, assim, de crise A gente conseguiu ganhar um edital, né? De circulação do espetáculo pelo Estado Que vai vir a acontecer ainda agora Nesse segundo semestre E é uma vitória, né? Uma comemoração nessa época, assim De ter essa verba destinada pra cultura e tal É muito importante, né? Vamos falar da turnê, então Sim Quantas cidades vocês vão percorrer aí com o show? Montenegro Canoas Pelotas Santa Maria E tem mais uma apresentação em Porto Alegre Ainda nesse segundo semestre Cinco cidades aí Nessa comemoração dos 30 anos do grupo E ano que vem a gente já tá montando um novo trabalho Porque não dá pra deixar de parar, né? Então, tem que continuar Fazer o convite, então Um olhar através de Dia 16 de agosto 8 da noite Aqui em Porto Alegre, né? Pra quem estiver por aqui Na sala Álvaro Moreira E só pra 16 Nos sigam no Facebook Transforma Cia de Dança Porque lá a gente vai botar todas as informações da turnê Né? Pessoal dessas cidades Que quiser acompanhar Segue lá Que vai estar tudo lá Tá, ótimo Sucesso pra vocês Muito obrigada E voltem Voltem sempre Obrigada E a Casa Musgo inaugura Duas exposições simultâneas Fotografias da Jordana Winkler E seres ficcionais Da Martina Níquel Confira aí na reportagem Em sua primeira exposição individual Martina Níquel Apresenta obras de seu projeto De conclusão do curso De artes visuais Martina, que seres são esses Que você cria Nas suas esculturas? Eles são uma mistura De referências Que eu sempre tento buscar Da natureza Dos animais E que eu mesco Com as características Humanas Então eu busco Fazer ligações Assim Mesclar esses dois mundos Para criar um mundo de fantasia Que conexões a gente pode fazer A partir do trabalho da Martina? Eu acho que o trabalho da Martina Ele te deixa livre Para pensar E inventar As suas próprias histórias Porque é um trabalho Que ela cria Esses seres Só que eles são Eles não têm uma história própria Então a pessoa Quando ela vê O espectador Ela consegue Criar suas próprias histórias Ou pensar em coisas Que ela já tinha Na memória E inventando E criando Relações Que ela já Que ela possa querer fazer Então eu acho que Isso é muito interessante No trabalho dela Que é essa coisa De que ela não traz Uma história pronta O espectador Ele acaba criando A sua própria história Trabalha com esculturas Quais são as técnicas? Como é que você Produz suas obras? Bom, isso também É uma característica Bem diversa Assim Eu utilizo muito Diversos materiais Isso é uma coisa Que eu tento buscar Bastante no meu trabalho Que é Essa mistura De materiais Seja no papel machê Seja biscuit Sem tecido Costura Então De tudo um pouco E aqui no andar De cima da Casa Musgo Está a exposição Império dos Sonhos Com fotografias De Giordana Winkler Essas fotografias Elas partem Da ideia De uma narrativa Mas ao mesmo tempo De deixar lacunas Para que o espectador Possa imaginar Ou sonhar E pensar Sobre essas imagens Embora Tenham algumas situações Que estejam dadas Nessas fotos Elas deixam Algumas pistas Para que o espectador Construa Com a própria subjetividade Então a ideia É fazer as pessoas Pensarem sobre o que está atrás Aquela imagem A fotografia é essa imagem estática Congelada Que a gente retira Do espaço E que nos faz pensar E que nos faz pensar Sobre determinada cena Sobre determinada história Eu gosto muito do preto e branco Porque eu trabalho muito Com a ideia da forma Que para mim é muito importante Embora eu goste também Muito da cor Eu acredito que a cor Ela rouba muita coisa Que está subjetiva na imagem Muita coisa que está escondida Nessa imagem Às vezes a cor Não dá conta Eu acho que o preto e branco Ele é mais direto Tem essa questão do contraste Também que acaba Chamando as pessoas E nessa semana Tem show de Ian Ramil Na capital Projeto musical Évora Ocorre na quarta-feira Ao meio-dia e trinta No foie do Teatro São Pedro Com entrada gratuita Agora nós vamos A um breve intervalo E já voltamos Aonde que tu vai amor Aonde que tu vai amor Volta pra cama Vem te deitar Devagarinho Que é pra não me acordar Ao meio-dia Quero te ter Estamos de volta Com Estação Cultura E pra falar de uma atração Que ocorre E que fala Do centro de Porto Alegre Los Mequetrefs É um espetáculo Com música Com esquetes Com interação Com a plateia Que deve dar boas risadas Estão aqui conosco Os atores Oscar Simt E Wilson Rosa Que vão nos dar Todos os detalhes Do espetáculo Tudo bom Tudo bom querida Prazer estar aqui No programa Então é isso mesmo É um espetáculo Que a gente faz no centro Falando do centro Da cidade de Porto Alegre Que a gente gosta muito E a gente achou Que já estava na hora De fazer uma Pequena homenagem Fazer um tributinho Ao centro da cidade O centro de Porto Alegre Ele é muito rico Em personagens Em questão de personagens Com certeza Em questão de histórias É nesse sentido aí Que vocês buscaram levar Para o espetáculo Olha só Quando a gente estava Começando a montar Eu vou falar tudo O que eu tenho para falar Agora depois eu passo A palavra para ele Ele pode ir até o final Do programa Como a gente tinha combinado Antes É assim Não vai A gente se juntou Ela é mentirosa Ela é mentirosa A gente se juntou Eu, ele Mais o índio Bem A gente estava fazendo Umas oficinas De humor Trabalho com Jovens Que estão Querendo iniciar Nessa atividade E aí a gente resolveu Nós três Fazer um espetáculo E decidimos Que o nome seria Os Mequetrefs Que vem bem a calhar Com a ideologia humorística Do nosso trabalho Com a linha de trabalho E como a gente já trabalhava No centro Já estávamos ensaiando Ali No auditório Do Instituto Histórico Geográfico Ali na rua Riachuelo E assim Para aí Exatamente isso Tem um assunto Tão denso Tão rico Aqui que é o centro da cidade Vamos fazer Alguma coisa Em cima disso E aí foi E os personagens Que o centro tem A gente fala disso Na peça também E a gente brinca um pouco Com essa história Do centro Da televisão Que é muito bacana As coisas mais ridículas Que acontecem na TV E a gente Às vezes nem percebe Que está acontecendo aquilo E uma interação Muito bacana As músicas autorais Que rolam no espetáculo E achou um piano Nós temos um piano No palco Então é muito legal Porque é um instrumento Diferente para se ter no palco Assim É bem bacana A música é ao vivo A música é feita ao vivo A gente canta Dança Sapateia Toca tudo Toca o bem Na verdade é o índio O índio que é músico profissional Se fossem vocês dois Se fossem nós dois Não ia dar certo Mas fala um pouquinho Dos personagens Para a gente Como é que se estrutura O espetáculo Tem como contar Algum personagem Quantos vocês interpretam Na verdade Na verdade é assim A gente faz Esses números musicais Depois tem uma parte Que é um solo De cada um Um meu Um do índio Outro do Oscar Que são maravilhosos Inclusive E o final São os três no palco Vestidos de mulher Essa é Que dando uma visão Completamente diferente De programas de TV Sensacionalista Assim Essa parte É a parte que entra A interação E a galera rir demais Assim É muito legal Está muito gostoso De fazer E tem alguma história De Porto Alegre Assim que dá Para adiantar Para o público Ou algum detalhe Que dá para adiantar Não, a gente fala Dos personagens Quer ver A gente fala Daquele cara Que faz Que ele Está sempre dizendo Que vai pular Um arco Que é cheio de faca Ele fica mais ou menos Ali na volta do mercado Né Largo Largo Plênio Pérez Uma coisa assim E ele nunca pula Ele passa três horas Vendendo pulado Ele nunca pula Ele só usa aquilo Para vender uma pulpandinha Mequentrefe Então É tudo assim Está tudo na faixa Do mequentrefe Tem aquele outro tiozinho Que fica dando uma paulada Num saco E faz um gatinho Fica imitando É o ovo do gato Tem os locutores de loja Que você passa Ele dá um berro Oferta Dá um grito No teu ouvido Desde o pão de queijo O valor do pão de queijo Até o compro ouro Exato Compro ouro Cabelo Compro cabelo Tudo isso excitado Tudo A gente faz uma limpa É o aparato ali Até os índiozinhos Da Andradas ali A gente está Todos os mequetrefes De Porto Alegre Vão estar no espetáculo É isso Exatamente Quantos anos de carreira Em Oscar? Eu? Não sei Não me lembro mais Não tem mais Não Assim Falando sério Falando sério Eu comecei bem jovem Então Eu não estou com muita idade Hoje Mas como eu comecei Muito jovem Eu já tenho 40 anos De atividade Mas é que eu comecei Muito jovem Não é que eu seja velho Não fica me olhando Desse jeito Mas a maior parte Do tempo No humor É O humor Para mim É uma É uma sedução Mas eu já fiz Várias outras atividades Na arte dramática Teatro Cinema Televisão Rádio Jornal Tudo que você pode imaginar Já fiz Fiz palhaço de circo Já fiz tudo É uma carreira rica Pelo menos em atividades E o Wilson Quanto tempo Eu tenho 10 anos De comédia E nunca deixei o fracasso Subir a minha cabeça Mas eu fiquei Firme nos meus objetivos De não ser ninguém E estamos seguindo E agora tu está no ápice Então Está tudo no auge De não ser Completamente desconhecido Era tudo que eu queria Então tá gente Tinha que terminar rindo A entrevista Porque agora eu vou fazer O convite Para vocês Lembrando então Amanhã 7 da noite No Centro Cultural Érico Veríssimo Que fica ali na Andradas Imperdível Los Mequetrefs Com essas figuras aí Maravilha Muito obrigado Muito sucesso Grande Grande bola Obrigado Preços populares Para todo mundo saber E toda terça Até o dia 26 de setembro Às 19 horas Esperamos todo mundo lá Não perdam Obrigada E agora a gente vai De mais música É com vocês Adiós E aí E aí E aí E aí E aí E aí Desenredos é o nome do show Que a Alessandra Terribili e o Pedro Vasconcelos Pretendem unir e valorizar A combinação da música com a poesia Destacando, é claro, o trabalho de cada músico Tudo bom? Tudo bem Sejam bem-vindos Tudo bem Muito obrigado Bom, esse espetáculo aí Me chamou bastante atenção Ele é muito poético, né? Pelo que eu vi E não é à toa, né? É inspirado no Guimarães Rosa Conta um pouquinho pra gente De onde surgiu a ideia, a inspiração Isso Eu tenho dois livros de poesia publicados A ideia era a gente poder fazer um trabalho Que unisse a riqueza da música brasileira A diversidade Com a poesia E direcionados, guiados, digamos aí Pelo Guimarães, seu conto Desenredo E que inspirou a belíssima música de Dorica Eme e Paulo César Pinheiro Desenredo também Que significa desenlace, né? Desfechos E a gente queria também trazer esse nome pra falar Não há um só, né? Há vários caminhos Há várias estradas Então a ideia era tratar poeticamente toda essa temática A partir das leituras desses grandes gênios artistas brasileiros E aí passam vários temas aí no show, né? Principalmente por causa disso Mas o amor tá entre eles O tempo, é isso? O amor, o tempo A caminhada, o medo E a gente mescla também Como a gente ouviu agora Com músicas instrumentais Não são músicas de letra Essa música que o Pedro tocou agora é dele Na autoria dele Enfim, se chama Em outro momento do show A gente tem a participação maravilhosa Do Nicole Spolidor Que é um grande artista aqui da nossa cidade Que também toca com a gente Num momento instrumental belíssimo Que é mediado também com poesias E como é que foi a escolha, assim, desse repertório? A gente tem também outras inspirações Tem Noel Rosa também Quem mais aparece aí? Sim, a escolha foi direcionada também pelo título E pela música Desenredos Então a gente já tinha uma ideia estética De onde a gente ia parar E é um trabalho que está completamente ligado Aos trabalhos de poesia da Alessandra Aos dois livros que ela tem Principalmente o último Chamado A Estrada e a Poetisa Porque daí São intercaladas poesias com músicas Que também tem conteúdo Ligado ao conteúdo dessas poesias Vice-versa, né? Também as poesias foram escolhidas Escolhidas algumas após A gente escolhe algumas músicas Que a gente achou bem legais Mas o repertório tem toda uma narrativa Ele foi todo pensado assim, né? E tem as canções autorais de vocês Querem destacar em alguma? Bom, tem uma que eu faço sozinho no cavaquinho Que é essa que eu fiz agora Chamada Enfim E tem outras duas minhas Que eu toco com o Nicola Spolidoro Que ela já comentou aqui Chamada Estrela e o Homem E dos Anjos Que foram duas músicas que eu gravei No meu primeiro disco Chamado Primeiro Com o Grupo Aquário E tem a música da Alessandra Shot Sem Fronteiras Que ela já gravou no EP dela também E tem um pessoal que conhece aqui Em Porto, é bem legal Essas são as nossas músicas autorais Ah, tem mais uma música minha Também com um parceiro Chamada Fabrício Santana Música chamada Casa Azul E uma outra que não é nossa Mas é de um grande compositor amigo nosso Chamada Peleja Que foi a música que nós tocamos aqui A primeira Que é do Cacá Pereira Um ultra compositor Tá certo A Alessandra que não é Porto Alegrense Mas é Porto Alegrense de coração, né Alessandra? Eu brinco com todo mundo Fala que não Eu só não nasci na minha cidade Mas eu me considero Porto Alegrense adotiva Tá ótimo Sucesso pra vocês Obrigada pela presença Obrigado vocês pelo espaço A gente encerra essa edição Ouvindo mais música com Alessandra e o Pedro Tchau, tchau Até amanhã Nosso amor Que eu não esqueço E que deve ser o começo Uma festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato, sem bilhete Sem luar, sem vilão Perto de você Perto de você me calo Tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero teus beijos Pois meu último desejo Você não pode negar Você não pode negar Se alguma pessoa amiga Pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que o meu lar É o boutique E eu apunhei Sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim E eu apunhei 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 E eu apunhei